Eu gosto realmente dosamae, mas gostoso Eu tenho um petoz, eu tenho um pés nas ruas Eu tenho uma coca Eu tenho uma coca Eu tenho um assistente a outra coisa Esselho de papel Eu tenho uma coisa muito bonita Eu entendo dos r�cal Choice Antes de estar bem com você o sábado 6 depois me largar mamãe fica forte fica boa depois dar treino de boxe boxe está magriceliano deixe de peso para morrer em ter nenhum objetivo para deixar de peso mais capa morte pelo menos me engatar a picadeira gata toma suplemento da tente buja na cadeira vai ficar boa minha boa natural minha cadeira está mole natural que vai ser sata moca sai que vai não é só uma boceta que pôr nós não vai pensar que façam de nós nos falha de mim tios poca voz porque foto voz e os que fica aqui os coca e não sei o que não é muito ele bandida tamo cá com tudo tipo de português hoje para morrer homem ele é bom português foi tom besta o larga o filho ali que dizer o atchê quer dizer o tá com ele é de filho de homens pouco que ele é bom eu filha muito a português a besta de merda você tá rio fazer o que tem de rir a boca o mamãe mais molichado que de meu pelo menos mistre a antena lá do cadeira estrilha que ele é normal você também um coban de ser um coban bar da merda se você quer eu tô aqui para ganhar a toa me eu socorrei comigo pelo menos é comigo minha filha já tá fui eu a mim ser fã muito riozida que eu estou começando a ter ganho os filhos Deixa eu ver se os seus não têm nem que chegue. Não se esponha a mão. Eu vou falar que eu escurei a cela. Não, tem que estar com o balcinho. Não, não, não tem que estar com o balcinho. Não, não tem que estar com o balcinho. Olha que está com a estrelinha. Pelo menos a estrelinha, mãe. Eu estou com a estrelinha. Eu estou com a estrelinha. Eu estou com a estrelinha. Não quero te perder, mãe. Eu estou com um corpo mole, tem um corpo mole. Eu calei um defeito, não? É verdade. ительно. Inclusive o balcinho, na nossa casa, a gente não está com o balcinho. Eu vou falar que eu escuto.